Normalmente no começo dos vídeos eu costumo colocar imagens e tal para segurar a audiência Tudo pensando literalmente, cara, algoritmo Ah, tem que ter imagens, imagens, a galera tem que curtir, tem que ficar no vídeo Para o vídeo ser recomendado, para ter visualização, para ganhar dinheiro, blá 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 Eu vou me dar o trabalho de não ganhar dinheiro nesse vídeo Mas eu marquei inclusive nesse título desse vídeo o Paulo Borrachinha, o canal oficial dele E dizer, Paulo Borrachinha, a verdade sobre o Paulo Borrachinha, você está certo, você fez o certo Então se você gostar desse vídeo ou quiser assistir, quiser fazer o necessário para ajudar o conteúdo Para me ajudar, para ajudar o próprio Borrachinha, você precisa deixar o seu like, comentar alguma coisa E assistir o vídeo inteiro, são essas três métricas que literalmente o vídeo vai ser recomendado Quer fazer isso? Faz, não quer? Não faz Mas eu estou me dando o trabalho de não me preocupar com isso nesse vídeo Mas a gente vai falar realmente a verdade sobre os acontecimentos do Paulo Borrachinha Começando com esse trecho dessa entrevista Cara, ele fez muita diferença na minha vida Obviamente, você está sentimental, mas me explica o porquê, o que ele fez para ficar desse jeito Qual a mudança drástica que ele fez na tua vida para esse sentimento estar acontecendo Desculpa, cara Não, está tudo certo Digamos, toma teu tempo Cara, ele é muito especial, cara Ele é um cara verdadeiro, cara Não é fake, sabe, cara Meu Deus, cara Bom, se você quiser agora, acho que eu consigo falar sobre ele Se você quiser Sim, a gente quer saber Cara, ele é incrível Ele é um cara verdadeiro, não sei como dizer isso, mas ele Eu sinto Tudo que vem dele Tudo que vem É verdadeiro, sabe, cara Ele se importa demais De verdade Ele é incrível E ele me deu muitas habilidades Habilidades diferentes que eu não tinha Que eu nunca estudei, nunca tive Quais, por exemplo Cara, movimentação de perna Entradas, saídas Na distância Do jeito que ele fez o meu treinamento, cara Me deu saúde Eu não tive lesões Nenhuma Ele ajudou o meu caminho Pra chegar Aonde eu tô hoje De uma maneira mais rápida e melhor Mais segura Então ele mudou a minha vida, cara Então esse teu jeito aí Esse teu caminho O que que tu vai fazer aí? A gente quer saber aí todas essas coisas juntas Como que elas vão acontecer Como que as coisas vão rolar Cara, eu acho que vai ser uma performance master Vai ser incrível Bom, a gente tá todo mundo Todo mundo tá querendo ver isso Então obrigado Por tudo que você falou Obrigado E desculpa o pessoal aí Pela entrevista Com muita emoção Mas é isso Bom, pessoal Depois disso Kelson Pinto Vou mostrar pra vocês aí Quem ele é rapidamente Pra gente falar depois Sobre o Paulo Borrachinha Nada mais E nada menos Do que um boxeador brasileiro Pro-monstruoso Com 24 vitórias E duas derrotas Dessas 24 vitórias 22 Nocautes Um monstro Esse é o cara Que está Sendo falado aí Pelo Borrachinha Aonde ele Tem passado aí Por poucas E boas Nesses últimos tempos Eu não vou fazer Uma meia culpa Eu não vou ficar Em cima do muro E tampouco vou Fazer aquele vídeo médio Aquele vídeo Que não faz sentido Eu vou literalmente Chegar direto ao ponto E magoar Os corações De todos vocês Que estão assistindo Esse vídeo Ou Uma parte Vai Eu sei que nem todo mundo É tão frouxo assim Primeiro ponto Quando o Borrachinha Estava Na alta Ele continua na alta Inclusive eu acho Que ele está Na maior alta De todas Assim como ele Ele disse na entrevista Completa Que ele está Na melhor fase Da vida dele Com 31 anos 13 vitórias 2 derrotas E dessas 13 vitórias Ele tem 11 Delas por nocaute Uma finalização E uma vitória Por decisão Ele tem 85% De De chances De vencer Por nocaute Via rápida Paulada O bicho é monstro E das duas derrotas Ele tem uma por nocaute E uma por decisão E aí você Olha isso Tá tudo bem 13-2 11 nocautes Duas por decisão Muita gente Diz que Ah já era Já era Já era Porque ele perdeu Para o Adesanya Numa noite Não tão boa E ele conseguiu Lutar na 9-3 Contra Marvin Vettori Que é literalmente Um ogro Isso é o adjetivo Do Vettori É um ogro Do MMA Na 9-3 Cinco rounds De cinco minutos E ele perdeu Por decisão Tudo bem Uma luta Bastante dura Bastante Acirrada E tal Só que Cara Eu não digo Que eu fiquei Comovido Porque comoção Com pessoas Que a gente Não conhece Ela não é Muito comum De acontecer Principalmente Quando a gente Trabalha com isso A gente vive Também isso A gente vive Viva e luta E a gente não Tá só aqui Querendo passar Materiazinha furada Eu digo Vive e luta Porque se você Quiser assistir Os meus stories De ontem Que eu estava Treinando boxe Às nove da noite Ou hoje À uma e meia da tarde No calor No sol Estava correndo Fazendo preparação Física E por aí Segue Pra fazer A próxima luta Então assim Viver é uma coisa Falar sobre MMA É outra Tá Eu não vou dizer Me desculpem As pessoas Que só falam Sobre MMA Porque eu quero Que se foda Eu estou cagando Pra quem só fala Do MMA E senta o cu Na cadeira E abre a boca E fala merda Eu estou a cagar Então é isso A verdade é essa Eu não vou dizer Oh Bom Tudo bem Eu respeito Todo mundo Não Eu não respeito Eu não respeito Tá Então eu respeito Quem faz E não só quem fala Dito isso A grande verdade Que acontece hoje No mundo é O Borrachinha Estava com uma sequência Incrível de vitória Estava sendo sugado Em relação a grana Estava acontecendo Um monte de merda Na carreira do cara Estava acontecendo Um monte de De gente Lixo Se aproximando do cara Querendo favor Querendo Se aproximar Por interesse Mano O cara ganha grana O cara fica Nesse holofote Gigantesco Que é o UFC E literalmente Um monte De urubu Chega perto E isso acontece Comigo Isso acontece Com todo mundo Que vai ter Um pouquinho De fama Ou muita fama Ou uma fama Estratosférica Não é um nível Não é um nível Da fama Ou um nível Do sucesso É um pouquinho É só um pouquinho De sucesso Então esse pouquinho De sucesso Já vai ter pessoas Que vão se aproximar De ti Por motivos errados Isso vai tirar A tua energia Isso vai te deixar Para baixo Essa entrevista Do Borrachinha É genuína Com energia Mano Amor Junto de raiva Para trazer essa raiva Para essa próxima luta Para mim É Borrachinha Por knockout No final do primeiro round Se não no segundo O Luke Rockwell Não segura ele Com essa energia Parabéns Borrachinha Por ter achado Pessoas certas E por ter mandado Tomar no cu Quem não merecia Estar contigo Um abraço Nossa 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 Como ele foi agressivo Como ele foi bruto Eu não gostei Da sua matéria Você falou palavrões Você Não sei o que Nossa 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 Cara Sai dessa porra Sai Dessa porra Desse canal E vai para outro lugar Onde só falem O que tu quer escutar Com aquele carinho Com aquele amor Com aquela Sabe aquela almofada Aquela almofada Sutil Não muito dura E não muito mole Aquela almofada perfeita Que você vai querer Na sua vida Para você se deitar No seu travesseirinho Vai achar um canal Que tenha o seu Travesseirinho perfeito Este não vai ser O canal do travesseirinho perfeito Vai ser o canal Do travesseiro Conforme quem deita Entendeu a analogia Não entendeu Repete o vídeo E aí Se inscreva no canal.